I've got to see Spent all my life Hoping all of it closely I've played it in a sense A feel of discontent I'm finally facing it all Fearless Fearless As linhas cruzadas, presentes passadas Procuram o conhecimento Verdade ou mentira O mundo acredita No viajante do tempo Tínhamos um plano Com um aparelho Mas as tentativas mudaram o futuro Então fui puxado e aprisionado Mas quem pagou foi meu amigo Eu não sei aonde estou O tempo está passando Eu me perdi de mim Mas isso é um verdadeiro Será que vou me encontrar? Eu consigo enxergar Esse não é o meu fim É um novo começo Hoje eu tô Agora confuso O passado O futuro Sei que não Sou normal Por isso me tornei um viajante temporal As linhas cruzadas, presentes passadas Procuram o conhecimento Verdade ou mentira O mundo acredita No viajante do tempo Foram muitos anos Quase fique louco No espaço do tempo Em todas as terras E noite cega Que aquele garoto É mais que um herói Ele é uma lenda Passado e o futuro Sempre estão presente Todos os tênis Sons virão uma restrição E todo o universo Sempre o nosso na frente Porque eu tenho o tempo Na palma da mão O tempo O tempo Te deixo surpreso Na hora exata Poderão contar comigo Não tô aqui Desfoque Mais forte Com sorte Ninguém poderá encontrar O mapa do infinito E o mundo E as peças Façam O seu melhor Ou será Muito pior Com sucesso De agregó O tempo O exato Jogador Pra baixo Toda essa obsessão Só faz você regredir Preciso agir Nós temos que ir Pois eu não Sou bem-vindo aqui Nas linhas cruzadas Presentes passadas Procuram O conhecimento Verdade É um mentira O mundo Acredita No viajante do tempo Foram muitos anos Quase esse quilômetro No espaço O tempo Em todas as terras E notificações Que aquele garoto É mais que um herói Ele é uma lenda Passados Futuros Sempre estão presente Todos os tênis Sons virão uma restrição E todo o universo Sempre o nosso na frente Porque eu tenho o tempo Na palma da mão Há um tempo Que eu perdi Ou será que eu ganhei Sabemos que eu te avisei Se você não fosse Cuda dessa vez Foram muitos anos Quase esse quilômetro No espaço O tempo Em todas as terras E não se sabe Que aquele garoto É mais que um herói Ele é uma lenda Passados Futuros Sempre estão presente Todos os tênis Sons virão uma restrição E todo o universo Sempre o nosso na frente Porque eu tenho o tempo Na palma da mão Iron Master na track Buscando outra guerra De todas as terras Porque senão pode ser o fim Pra todos nós Vividas Predidades Como o velho amigo meu Dizia A hora do herói Gostos 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 Chegamos Transcrição e Legendas Pedro Negri